E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós estudando a obra Santa Cristã. Obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier e faz parte de um projeto. Um projeto trazido pelo querido Gerson Simões Monteiro, que era o estudo das obras de André Luiz. Ele desejava que esse estudo fosse feito. E começou com a nossa querida Berenice Lima, que abraçou a tarefa. Começou a obra Nosso Lar com Elete Etibal. E a partir da obra Os Mensageiros, a gente vem fazendo juntos. Só que agora, nesse tempo de pandemia, o programa é gravado e ela está sendo uma dedicação total ao Instituto Maria de Lourdes, ao Centro Espírita Altivo Panfiro, que tem essa obra social Maria de Lourdes, que é lá em Guapimirim. E em função disso, a gente tem gravado sozinha esse período, porque é um projeto, a gente não para. Mas é em função disso que a nossa querida Berenice não tem estado com a gente, assim, nessa vozinha, nesse bate-papo, que agrada tanto os nossos corações. Então, a gente vai dando continuidade. E estamos agora entrando no capítulo 12 desta obra, a Agenda Cristã, que tem como título Ajude Sempre. E ele diz assim, Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. E essa noite aí, nós podemos entender na questão simbólica. Quantas vezes a noite chega em nossa vida? É naquela hora em que o sol da alegria, o sol da saúde, o sol da paz, não é? O sol, esse sol é como se passasse e aí está escuro. Mas vamos pensar que existe sempre a luz atrás das nuvens. A nuvem é algo transitório. Existe luz sempre. E aí, o que a gente faz naquele momento em que a luz parece que fugiu? A gente vai ficar acusando? Tem gente que acusa, que reclama, está vendo? Olha só, que coisa horrorosa. Mas não é assim. A gente vai ver o recurso que se tem. Acender uma vela, acender uma lamparina, um lampião, né? Ou acender a luz de emergência. Alguns de nós têm esse recurso que é fantástico. Que fica a luz de emergência ali, é já, vamos dizer, de plantão, né? E na hora em que falta a luz, que é uma dificuldade, a luz de emergência, ela é acionada. E a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. A gente aprendeu, tem aquele filme A Era do Fogo, muito interessante. A gente aprendeu a criar fogueiras. A descoberta do fogo é fundamental em termos do desenvolvimento da criatura humana. Então, a gente aprendeu a fazer fogueira. A fogueira servia para iluminar, sim. Para aquecer, sim. Para cozinhar, sim. E a gente foi aprendendo a utilidade. Então, gente, é fazendo, é se movimentando que a gente vai encontrar o recurso. A reclamação em si, ela não vai levar a nada. É claro que a dificuldade traz o desconforto. E aí, diante do desconforto, eu tenho que ver, assim, que recursos eu estou acionando para ficar bem. Este é o grande desafio para nós, não é? E ele continua. Em vão, condenará você o pântano. Ajude-o a purificar-se. Então, amigos, vamos começar a pensar, não é? Quando falo pântano, o pântano é a mistura da água com determinado tipo de terra. E a gente tem que ver que água é essa, que terra é essa e tem efeitos. Mas existe a possibilidade da drenagem e existe a possibilidade até da criação de adubos, de tudo isso, não é? Então, vamos ver. O que é o pântano? Essa metáfora do pântano na vida da gente. Muitas vezes nós temos situações, criaturas, que vão totalmente contra a estabilidade das leis divinas. E muitas vezes nós somos o pântano. Mas o que a gente vai fazer? Vai condenar? Não, vamos ajudar. Ah, mas como é que eu posso ajudar quando eu ver situações que estão tão longe de mim? Por exemplo, a corrupção. Uma das ajudas é não ser corrupto no espaço em que eu estou. Ué, Deus, eu posso ser? Posso. Naquela hora em que eu minto. Na hora em que eu minto, eu estou sendo corrupto. Na hora que eu procuro tirar vantagem de uma situação, de uma determinada pessoa, em qualquer sentido, em qualquer aspecto da vida, eu estou sendo corrupto. Então, eu vou me condenar, eu vou condenar o outro? Não. Vamos ajudar. Como é que eu vou agir? Como é que eu vou? Qual é o programa, o planejamento que eu vou ter em relação à minha própria reforma íntima para não fazer mais isso? Como é que eu posso ajudar a essa criatura a não fazer isso? Muitas vezes é até cerceando a movimentação. Cerceando a movimentação da criatura. Para que a gente não se atrapalhe, para que a gente não se... Se, vamos dizer assim, se perca, se perca no meio dessa situação toda. E às vezes eu me misturo, eu me envolvo tanto, que eu acabo levantando bandeiras que não são válidas nem para a minha tranquilidade moral, para a minha estabilidade diante da lei de Deus, nem para o próximo. Então, vamos ajudar a purificação, porque a lei de Deus, gente, é de evolução, é de sublimação, é de caminho para melhor, né? Então, é muito interessante. E aí, ele fala assim, no caminho pedregoso, não atire calhau nos outros, transforme os calhau em obras úteis. Então, amigos, é isso que a gente precisa aprender e a gente vê a beleza da reciclagem, né? Quanta coisa que viraria lixo e a gente vê que daquilo que seria lixo transforma em beleza. Que coisa boa. Temos até a arte aproveitando isso. Beleza é utilidade. Eu gosto muito de ver movimentação de inventores. E aquele outro que levou à luz, que conseguiu levar à luz até a sua localidade, utilizando garrafas PET. Então, o reaproveitamento. Isso é para colocar que na lei de Deus não há lixo. Não há lixo. Na lei de Deus há visão limitada. Quando eu consigo ampliar a minha visão, o lixo vai ser transformado em obras úteis, conforme fala André Luiz. E ele continua, a gente sabe, a nos ajudar dizendo assim, não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com silêncio. Gente, como é que o silêncio, ele ajuda e ele ensina. Esse fato já aconteceu há 16 anos e tanto, e ela até fica muito sem jeito de eu citar, mas eu cito sim. Na desencarnação do meu filho, do querido Gustavo, no momento do velório, na capela, uma amiga, uma professora amiga muito linda mesmo, a nossa Bete, ela ficou assim, em pé, num canto ali da capela, quietinho. Ela não falava nada. E ela ficou em pé um tempo grande. Eu lembro de companheiros do Centro Espírita Irmão Clarencio, que ficaram em pé, assim, juntinhos, caladinhos. Gente, como é que esse silêncio recheado de prece, até hoje repercute no meu coração. É isso. Então, muitas vezes tem vozeirinho, e aí eu começo a reclamar. Quando eu começo a reclamar do vozeirinho do outro, eu também estou sendo mais uma pessoa escandalosa. Mas se eu, naquela confusão toda, eu silenciar, pode até chegar alguém e falar assim, ué, você está calado por quê? E aí eu vou explicar o motivo. É porque, pessoalmente, eu não acho conveniente, nessa hora, se falar muito. É porque eu não tenho nada na minha fala que possa ajudar o outro. E eu vou criando o meu arrasoado. E aí, o que acontece? O outro pode aprender. Mas é mesmo, né? Olha como o silêncio é eloquente, como o silêncio pode ajudar. Principalmente, numa hora de muita dor, de uma dificuldade, de um acidente. Se eu não conseguir contribuir com uma solução, que eu silencie e ore. Porque, muitas vezes, eu não consigo contribuir em nada. Não é da minha área, eu não sei o que fazer. Posso estar até desequipada em termos de chamar uma ambulância, chamar algum setor responsável por aquilo. Mas eu não estarei desequipada na oração. Então, que eu não aumente o vozerio, porque quase sempre o vozerio é de crítica. Criticar alguém é de lamentação e desespero. Queridos, que a gente não engrosse a onda do desespero, da descrença, da indisciplina. Que a gente não engrosse essa onda. Porque, muitas vezes, em nome de um conserto, eu acabo causando um tumulto, né? Que não é necessário. E aí, ele continua a dizer. Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Então, o que Jesus falou? Seja o vosso falar sim, sim. Não, não. Muitas vezes, na dúvida, a minha omissão leva as pessoas a acharem que eu estou até apoiando aquela atitude. E muitas vezes não é apoio. Muitas vezes eu estou incerto. Então, vamos ver o que a consciência me diz em tal ou tal fato. O que é que a lei de Deus me diz em tal ou tal fato? Pode ser, meus amigos, que eu não tenha a compreensão geral, não tenha um aplauso. Quase sempre não terei mesmo. Mas, se a consciência estiver tranquila, eu terei paz. Pode dizer que o outro me acuse. E é comum haver acusação nessa situação toda. Mas, eu, pelo menos, me posicionei de acordo com aquilo que está na minha consciência. Aquilo que eu já consigo saber. Aquilo que eu já consigo abarcar. Aquilo que já faz parte do meu entendimento como a melhor solução. A melhor posição. E aí, continua André Luiz dizendo. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Então, não adianta eu falar e reclamar. É a questão toda essa, né? Vamos começar a resolver as nossas questões com bondade, com trabalho. Com trabalho. Se possível, criticando menos e trabalhando mais e ajudando mais. Será muito bom para nós. E ele continua dizendo. Não critique o terreno sáfaro. Ao invés disso, dele é adubo. E aí, eu fui procurar o que é sáfaro. É uma palavra que a gente não usa muito atualmente. Então, sáfaro quer dizer o terreno inculto, áspero. Aquele terreno improdutivo. Mas, observa. É só dar um adubo. Porque a lei é de trabalho. Então, a natureza trabalha. Quando ela não está trabalhando, é porque houve intervenção humana. Para prejudicar o andamento. Ou está faltando trabalho humano para oferecer adubo. E aí, vamos lá. Que terreno sáfaro inculto é esse? Muitas vezes são corações. Corações que eu falo assim, mas fulano não serve para nada. Serve sim. Ih, fulano é um zero à esquerda. Não é, não. Mas vai precisar o quê? Trabalho. Vamos trabalhar. Ah, ele não sabe nada. Não sabe nem ler. Pois é. Vamos dar a bênção do alfabeto a esse companheiro. E nós ainda temos muitos analfabetos em nossa sociedade, gente. Temos aqueles analfabetos funcionais. Nos diferentes níveis. Não pensem em vocês. Que muitas vezes, por a criatura ter acabado no primeiro grau. E às vezes até o ensino médio. Que ela está totalmente alfabetizada, não. Ela lê e não interpreta. Mas como a gente tem uma tendência especialista, a criatura vai para aquela área. E naquela área, ela mecanicamente, ela vai dando conta das coisas. Mas vai dar um texto para a pessoa ler. Porque muitas vezes a vida é tanto mutuada que a pessoa não tem o hábito de pensar, de refletir, de interpretar, de entender. Ela vai fazendo. Ela vai fazendo. Então, a gente pode adubar. Adubar com beleza. Eu gosto muito de poesias. Vocês sabem disso, né? E tem uma palestra da Anete Guimarães, que é uma beleza. Falando sobre essa questão da influência da poesia. Até para a nossa saúde mental. E ela assina o Barnas e ela é em túmulo lindamente. Então, oferecer uma poesia, um texto bonito, uma frase bonita, que vá tocar a sensibilidade do outro. É muito interessante. A gente pode se adubar o terreno. Ah, mas fulano é inútil. Ficar sem fazer nada. Vamos descobrir uma coisa que aquela pessoa faça e faça bem. Ou faça e faça com gosto. E vamos começar a elogiar e estimular aquilo. Vocês vão ver que em pouco tempo, a criatura, ao invés de fazer só aquilo, ela vai fazer mais alguma coisa. Olha só. É isso. É esse adubo que a gente pode dar. Ah, mas fulano é de uma secura. É uma pessoa bronca. Tudo isso. Vamos começar a adubar com a água do amor. Com um olhar de serenidade, de atenção, de equilíbrio. É esse movimento de ajuda que a vida vai convidando a gente. Por quê? Porque tudo é transitório. Tudo está caminhando para o patamar melhor. Então, isso que me incomoda, isso que é o mal, ao invés de eu criticar, eu vou ver como, vamos dizer assim, uma oportunidade de trabalho. E essa oportunidade que é dada para cada um de nós, não é só para mim, não. É para mim e para o outro também. Aliás, não é só para o outro. É para o outro e para mim, não é? A gente, quando faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo, porque a gente é o primeiro a ser trabalhado. E quantas vezes, tentando descobrir a habilidade do outro, tentando descobrir, tirar o carvão, né? Burilar o outro, a gente acaba se descobrindo também como, vamos dizer assim, um caçador de talento, um caçador do bem. E naquele momento, naquele movimento de estar envolvido, vibrando pelo melhor do outro, quantas, de quantas situações difíceis, de quantos pensamentos perniciosos, eu vou sendo liberado. Então, é essa eterna e bela lei da troca que a vida, a bondade divina, nos permite vivenciar e que a gente pode fazer sem a crítica, porque quase sempre a crítica, ela desgasta, ela desgasta a gente. Eu duvido que após uma grande crítica, a gente vai fazer com tanto gosto, com tanto bem, com tanta beleza, aquilo que nós faríamos, quase sempre não. A gente fica com uma má vontade, a gente fica na intemperança, a gente não fica bem. Agora, no trabalho, não. Já vimos que, às vezes, a gente não estava nem com vontade de fazer aquela tarefa. Mas, abraçamos e começamos a fazer. E já viram que trabalho chama trabalho? Vai dando uma alegria tão grande, um bom ânimo tão grande, que a gente vai até emendando, vamos dizer assim, uma tarefa com a outra. Isso é o adubo. Isso é o adubo. É o adubo da boa vontade, é o adubo do carinho, é o adubo do amor que a lei de Deus nos oferece de uma forma vigorosa e generosa. E que a gente também, como co-criadores, como irmãos menores, poderemos oferecer também aos nossos companheiros. E aí, ele vai dizendo aqui, não pronuncie mais palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Porque, observa só, quando eu começo, é metáfora também, é uma imagem figurada. Tem no deserto. Quanto mais eu reclamo, mais eu vou perdendo água. É interessante. Porque, quando eu falo, e agora ficou bem claro, nessa questão da pandemia, a gente põe potículas, partículas líquidas também. Então, quanto mais eu falo, mais eu me desgasto. Quanto mais eu me desgasto, mais cansada eu fico. E com menos água. Vou ficando desidratada. Então, não vai adiantar nada. Eu vou sofrer mais e durante um tempo maior. Mas, se eu sou... Se alguém falasse, olha, tem um poço. Vamos cavar? Vai ser areia escaldante. Eu vou sentir calor, mas eu vou ser reanimado pela esperança da vitória, pelo que vai vir depois. Então, muitas vezes, temos almas que são desertos mesmo. Mas, se eu reclamar delas, não vai adiantar, não. É melhor que eu auxilie a cavar. E, quando falo auxiliar, gente, é estar junto com alguém. Com alguém encarnado ou com alguém desencarnado que vai manter a minha coragem na elaboração do melhor. E ele continua. Não é vantar e desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com uma boa palavra. Porque não tem isso, gente? Para descer é muito fácil. Para criticar é muito fácil. Para condenar é muito fácil. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, uma boa palavra é tudo que a criatura estava precisando para ela levantar do erro. Para ela ter coragem, para ela ter fé nela mesma. Ela precisa daquilo. E a gente pode ser. Esse intermediário dá boa palavra. Porque ele encerra dizendo é sempre fácil, observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Então, meus queridos, falar no mal, criticar o outro, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. A minha avó falava assim, falar é fácil, fazer é que são elas. E a gente está sendo convidado a se autoanalisar. E quando eu me autoanaliso, eu não vou encontrar só situações negativas. Eu vou encontrar possibilidade de auxiliar a quem? Em determinado setor que eu já posso auxiliar, está numa situação desfavorável, numa situação de carência. carência, porque vamos olhar o mal, o desfavorecimento, como carência do bem. Então, fica um exercício. A quem eu posso ajudar no dia de hoje? A que eu posso ajudar no dia de hoje? Às vezes, não é uma pessoa, mas é uma causa. qual é a causa que está passando por uma carência e que no dia de hoje eu posso ajudar? E aí eu vou ver, fazer o inventário dos recursos que eu tenho. O que é que eu tenho que eu posso oferecer? O que é que eu tenho que eu posso desapegar? O que é que eu tenho que eu posso informar, que eu posso multiplicar? E aí a gente vai ver que essa lição, a lição 12, ajude sempre, da obra Agenda Cristã, ela é fantástica. Porque quando eu faço o bem e me movimento no bem, eu, na verdade, eu fico muito bem. É esta oportunidade, assim, belíssima da vida, né? De sermos melhores fazendo o bem. Descobrindo o talento que muitas vezes está enterrado em nós, não por maldade, não. É porque a gente nem sabe que tem. Então, no contato com o outro, abrindo meu coração, eu vou descobrir quanta coisa boa ao longo do tempo, como amigo de Jesus, eu já consegui armazenar em mim. Vamos distribuir? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.